O deputado federal André Vargas, do PT do Paraná, faz bem se renunciar ao mandato? Olha, a renúncia é uma decisão de foro íntimo. Cabe ao deputado decidir se renuncia ou não. Não me cabe fazer julgamentos também, nem condená-lo, nem absolver-lo. Ele tem direito a fazer a sua defesa e decidir se vai renunciar ou não. Se não for, as instituições a que ele está ligado, tanto o PT como a Câmara dos Deputados, têm processos próprios de averiguação. A renúncia dele, eventual, como já foi até anunciada, seria positiva para o PT durante esse processo eleitoral? Fernando, o fato em si, o que aconteceu, foi um fato muito negativo. Não só para o PT, mas para a política brasileira. É mais uma denúncia, é mais uma descrença na política que a gente tem que recuperar. É mais uma denúncia, um envolvimento que não encontra justificativa para ter acontecido e acaba impactando no PT e na política. Do seu ponto de vista e do governo também, qual seria a mais apropriada? Porque há uma CPI que, a CPI-X tudo, como dizem, que vai investigar tudo só no Senado e outra que é do Congresso. Qual é a mais apropriada, a senhora diria? Nós podemos ocorrer uma situação, temos uma situação em que se instala do Senado para depois se instalar do Congresso. Aí a mesa do Congresso vai ter que decidir, porque não tem lógica duas CPIs com o mesmo objeto, fato, o fato é caminhar em conjuntas. Aí me parece que se as duas forem instaladas, acho que já tem uma decisão preliminar ou uma avaliação preliminar do Congresso que prevaleceria a do Congresso. Que é a mais ampla. Que é a mais ampla, que envolve os deputados também. Agora, semana que vem já é a penúltima semana do mês de abril. Em maio serão convocadas as seleções de futebol do mundo inteiro. A brasileira, inclusive, vão se reunir para se preparar para a Copa do Mundo, que vai ser em junho. O Congresso vai diminuir ainda mais o seu ritmo. Daí tem o recesso de meio de ano, que não é de um mês, mas, enfim, é um recesso. E a eleição. Como é que essas CPIs vão trabalhar, ou a CPI vai trabalhar nesse período? Esse é um desafio para o Congresso. Os parlamentares têm que estar presentes, né? Para você ter sessão, para você poder deliberar, para fazer oitiva, tem que ter quórum. Então, é importante que todo mundo que está propondo tenha também a responsabilidade de, na indicação, ao ser indicado, estar presente. E vai ter... A do Senado, talvez, tenha uma diferença mais positiva ao funcionamento exatamente por conta disso. Porque uma parte dos senadores não é candidata à reeleição. O Senado renova um terço agora. Na Câmara, já é o contrário. Quase que, majoritariamente, os deputados são candidatos à reeleição. Pode ser que uma CPI mista, exatamente, tenha um problema de ter quórum para a sua realização. Penso que a do Senado teria menos problema em relação a isso. A empresa estatal de energia de Minas Gerais, CEMIG, colocou um comercial na televisão em Minas Gerais culpando o governo federal e a ANEL por ter de reajustar as suas tarifas em cerca de 14%. O governo disse que isso não é verdade. A ANEL reagiu. A senhora tem opinião sobre esse episódio? Tenho. Propaganda enganosa. É lamentável que isso tenha acontecido. Porque todas as distribuidoras pedem à ANEL anualmente os seus reajustes. E elas têm que mandar para a ANEL a base de cálculo desse reajuste. Não é a ANEL que sabe o que encareceu, qual foi o despacho que você fez, quais foram os seus custeios. E a CEMIG pediu um reajuste de 29% para a ANEL. 29%. A ANEL fez uma série de questionamentos e caiu para 14%. Diz, olha, o máximo que cabe para você recompor a tarifa é 14%. O reajuste é normal, ele tem que acontecer. Porque você tem uma série de impactos nas empresas. Agora, o que não pode é a empresa dizer que ela não quer reajuste. Se ela não quisesse mesmo e não precisasse, e o Paraná já fez isso quando o Requião foi governador, não aplicaria o reajuste concedido. A Copel chegou a pedir reajuste para a ANEL. A Copel, enquanto empresa, pediu reajuste para a ANEL. A ANEL, isso na época do Requião, a ANEL despachou o reajuste, concordo. Chegou lá o Requião e disse assim, eu não vou permitir. Eu sou acionista majoritário da Copel, eu não quero que reajuste. E não reajustou. Por que o governo de Minas não fez isso? Se era tão importante assim não reajustar. E fez uma propaganda explorando politicamente um caso que só tem base técnica. Você acha que essa propaganda do governo de Minas foi para ajudar politicamente o pré-candidato do PSDB a presidente da República? Não tenho dúvidas que foi uma propaganda com caráter político, para tentar jogar nas costas do governo federal algo que é responsabilidade do Estado e da SEMIC. Nesta semana foi divulgado o valor total de gastos do governo federal, administração direta e indireta, em publicidade, em 2013. 2 bilhões e 300 milhões de reais foram gastos. É o maior valor da história já consumido com propaganda pelo governo federal. Os governos no Brasil gastam muito com propaganda. Essa é uma impressão geral. A senhora concorda? Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, que grande parte desta conta do governo federal é com propaganda que nós chamamos de utilidade pública. Nós tivemos um programa que vocês acompanharam, que foi o Mais Médicos, um programa que está colocando 14 mil médicos de fora no Brasil, portanto, levando assistência à saúde a vários lugares que nunca teve, assim como foi feita uma grande campanha de utilidade pública em relação ao crack, em relação a outros temas. Ainda assim... Precisa se comunicar. O governo tem que dizer o que aqui veio. E o fato de você fazer mídia e fazer propaganda também ajuda para que a população possa acompanhar o que está sendo desenvolvido. Por exemplo, nós estamos construindo creches em todo o Brasil, estamos levando ônibus para o transporte escolar, maquinário para as prefeituras. É importante divulgar isso, até para que a população possa fiscalizar os investimentos que estão sendo feitos localmente e também fiscalizar como esses equipamentos estão sendo utilizados. O valor total em si, 2 bilhões e 300, o governo federal somado fez mais propagandas que a Ambev em valor, segundo o Ibope Monitor. A Ambev, que é a cerveja, a gente vê toda hora, teve mais propagandas do governo do que da Ambev. E eu não estou dizendo que é só o governo federal, o governo de São Paulo, o governo do Rio, o governo de Minas, todos fazem muita propaganda, as capitais fazem muita propaganda. Esse é um fenômeno muito particular do Brasil e de alguns países da América Latina. O senhor acha apropriado, então, esse volume de publicidade hoje existente? Eu não estou dizendo que o volume é apropriado ou não. Eu acho que nós temos que fazer uma avaliação de que tipo de propaganda foi feita. Eu te relatei algumas do governo. Eu acho que quando elas têm o objetivo de informar, elas são importantes.